Carla Ianca, também Vasconcelos, aqui junto comigo. Quem também está participando aqui junto comigo é o Juninho. Obrigado aí pelo carinho da audiência, obrigado pela participação. E você pode participar também sempre, gente. É só ir na fanpage facebook.com.br Cidade do Alerta MA ou então no Instagram, arroba Cidade do Alerta MA ou arroba Marcos Martins TV. Lembrando que o meu Marcos é com K em vez de C, tá? Aproveita para seguir, para acompanhar, para interagir, para mandar recado. Eu mesmo respondo aqui as suas solicitações, ok? Olha só, gente, a edição de hoje do Cidade do Alerta Maranhão vai ficando por aqui. Eu desejo uma ótima semana para todos nós. Amanhã a gente se encontra aqui a partir das 18 horas. Nosso encontro é todos os dias, de segunda a sexta, das 18h até as 19h20. Agora você fica com o Jornal da Cidade. O Davi Araújo já está te esperando. Uma ótima noite para você. A gente se encontra amanhã. Boa noite, Davi. Oi, Marcos. Boa noite. Uma ótima semana para você. Para quem está nos acompanhando também, seja bem-vindo. A informação aqui não para. E o Jornal da Cidade, desta segunda-feira, 27 de setembro, já está começando. E hoje a gente apresenta para você o nosso novo pacote gráfico. A partir desta segunda-feira, você acompanha o Jornal da Cidade com uma nova identidade visual, mais moderna e com mais dinamismo, que representa a agilidade da notícia que nós trazemos todos os dias para você, nosso telespectador. Agora vamos de notícia. Um problema de séculos passados que ainda persiste. Quinze trabalhadores, entre eles um idoso e um adolescente, foram resgatados em cidades do interior do Maranhão, em situação semelhante à escravidão. Neste ano, até agora, 23 pessoas já foram libertadas desse tipo de regime de trabalho. Pelas fotos, é possível ver as condições insalubres ofertadas para quem trabalha de sol a sol e, de acordo com os auditores fiscais, em situação análoga à escravidão. Acho que é muito importante a gente salvar outra vida com aquele órgão. Vai fazer bem, tanto para a doadora, como para a pessoa que vai receber o órgão, sabe? Doadores e receptores soltaram balões para colorir o céu de esperança e incentivo à doação, através desse gesto singular de empatia. Parabéns para todo mundo que tem essa iniciativa, essas famílias que se comovem, se solidarizam para fazer a doação de órgãos e também para todas as equipes envolvidas em uma das atitudes mais bonitas que tem. Antes de encerrar, vamos dar uma olhada no trânsito aqui da capital. Retorno para casa, mas tem gente também indo para o trabalho para pegar o plantão noturno. Essa é a Avenida dos Holandeses, com a Daniel de Latouche, o retorno do Caolho. Imagens ao vivo do sistema de monitoramento da SMTT, trânsito em São Luís. A gente percebe a movimentação bastante tranquila, tanto na subida da Avenida dos Holandeses, como na própria rotatória. Imagens ao vivo, a gente acompanhando do trânsito da capital. JC de hoje terminou, mas a gente continua junto lá nas redes sociais. Você pode seguir no Instagram, ver um pouco dos bastidores, também da novidade da nossa nova identidade visual e interagir comigo. O perfil está aparecendo aqui no vídeo para você. Tem os perfis do JC também no Facebook e no Instagram, Jornal da Cidade MA. E para rever as reportagens de hoje, acesse o portal suacidade.com. Está na hora do Jornal da Record. Para você, uma boa noite, um bom descanso. A gente se vê amanhã. Ótima semana. Até lá. Tchau. 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 Boa noite. Boa noite. Um caminhão carregado de madeira tombou e interditou uma rodovia em São Paulo. Ele havia acabado de ser roubado e o motorista era mantido refém. Em média, 15 crimes desse tipo acontecem todos os dias no Estado.